Oi, meu nome é Vitor Gomes, tenho 21 anos, sou aluno de Engenharia Elétrica na UFCG. Faço parte da turma de Dispositivos Eletrônicos, ministrado pelo professor Jaberto Fernandes. Bom, após vivenciar muitas outras disciplinas, eu acredito que acaba se tornando tudo muito monótono. E nós alunos sempre estamos procurando algo diferente. E é por isso que eu queria começar destacando a metodologia utilizada pelo professor em sala de aula, pois é um grande diferencial para a disciplina. Sobre a metodologia aplicada pelo professor Jaberto em sala de aula, ele adota o método de sala de aula invertida, onde consiste os alunos a assistirem vídeos sobre suas aulas antecipadamente, para que no momento de suas aulas as tornem bem mais proveitosas, abrindo espaço para dúvidas, para aplicações de potencial e etc. E isso é algo que mudou totalmente o meu pensamento e o meu jeito de estudar, pois eu pude vivenciar uma coisa nova e que foi muito proveitosa para a minha pessoa, pois saiu um pouco da mesmice, sabe? Porém, algo que eu diria que é o carro-chefe da disciplina, que é o total diferencial das outras, são as visitas técnicas, que até o momento eu ainda não tinha vivenciado isso. E na disciplina do professor Jaberto eu pude vivenciar, e é algo que foge totalmente do padrão. E isso é muito bom, porque além de provocar muito mais interesse na área, a gente pode realmente ver como um engenheiro pode trabalhar, que geralmente é essa a nossa dúvida, que a gente fica pensando como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. E essas visitas técnicas mostram para a gente como a gente pode se portar, além de gerar oportunidades para a vida profissional, como um estágio, por exemplo. E por fim, eu gostaria de citar que, na minha opinião, quem faz a disciplina é o professor. E o professor Jaberto conseguiu transmitir nos seus ensinamentos todo o cuidado e carinho que tem pela disciplina de dispositivos eletrônicos. E acredito que isso cativou a todos da turma. E eu não poderia deixar de citar as frases motivacionais no final de cada aula. Eu acho de grande importância, pois pode ser que signifique alguma coisa para alguém que esteja presente naquele momento. Por isso eu acho muito importante. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e obrigado, professor Jaberto, pela oportunidade.